Bom dia, hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Termina amanhã o prazo para pagamento do 13º salário dos trabalhadores. As principais empresas aéreas do país anunciam que preços das passagens vão cair em 2024. A Confederação Nacional do Comércio divulga hoje os resultados da intenção de consumo das famílias do mês de dezembro. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Termina amanhã o prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º salário dos trabalhadores com carteira assinada. O valor do 13º é calculado com base no salário de dezembro, com exceção dos empregados que recebem salários variáveis. Vale lembrar que, sobre a segunda parcela, incidem descontos como Imposto de Renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira que foi paga até 30 de novembro. O Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, estima que cerca de 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional. E olha só essa notícia. As três maiores companhias aéreas do Brasil, a Azul, Gol e a Latam, anunciaram que os preços das passagens aéreas vão cair, diminuir no ano que vem. As empresas vão oferecer passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho viajado. Juntas, as companhias vão disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes aéreos. A medida faz parte da primeira etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo. Outras ações apresentadas pelas empresas estão valores mais acessíveis para bilhetes comprados com até 14 dias de antecedência da data da viagem, inclusão de serviços de remarcação sem cobrança de taxa adicional e oferta de tarifas mais acessíveis para compras realizadas em determinados dias da semana. Além disso, as companhias anunciaram aumento no número de ofertas de voos, ampliação da frota, marcação de assento para compras feitas em cima da hora e gratuidade no despacho de bagagens. Uma excelente notícia para quem gosta de viajar aí Brasil afora. Sendo efetivada, essa medida vai facilitar a vida do brasileiro. Em função do preço alto, muita gente está trocando o avião pelo ônibus. O Eloy teve que comprar uma passagem de última hora para o Paraguai. Entre avião e ônibus, ele não teve dúvida. Escolheu o mais barato. E de volta para o Paraguai, o senhor vai pagar quanto? 600 reais. Se o senhor tivesse que comprar de véspera, e de volta para o Paraguai de avião, seria quanto? Mais de 3.200. Viajar de avião por dentro do Brasil custou em média 747 reais. Mais de 4.000 reais. Bom, e a gente segue aqui com o Jornal do Empreendedor 1ª edição. Agora vamos falar sobre o Salão Nacional do Turismo movimentou Brasília nesse fim de semana. O evento contou com exposições de vários segmentos ligados ao setor como culinária, artesanato, agricultura familiar e manifestações artísticas. Quem mostra para a gente é a repórter Camila Xavier. Em um espaço de 26 mil metros na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, o Salão Nacional do Turismo ressaltou cinco grandes eixos. Turismo de natureza, turismo rural, sol e praia, turismo cultural e turismo de tendências. A feira também contou com palestras e debates sobre assuntos relacionados à atividade turística, além de atrações culturais, gastronômicas e musicais. Os cinco eixos estão presentes em todo o espaço do Salão. Na área do turismo de natureza, os visitantes puderam participar de uma imersão em experiências que vão do ecoturismo aos incríveis roteiros do turismo de aventura. Eu achei bem real, bem parecida, deve ser bem parecida com a realidade. Local filmado é bem bonito, bem pitoresco. Vale a pena a experiência. Experiências tradicionais e o turismo criativo englobam roteiros que exploram patrimônios históricos, cívicos, arqueológicos e religiosos. A ideia aqui é divulgar destinos turísticos inteligentes. Bom, o destino turístico inteligente, ele trabalha de forma ampla, antes de qualquer coisa, a governança de um destino. Essa conversa entre poder público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade, claro. Porque o turismo é isso, ele tem que envolver a comunidade e é o que o Ministério está fazendo e está apresentando aqui no Salão. Quando você trabalha com comunidades, você tem maior geração de emprego e renda no destino. Você tem também um destino mais organizado para receber o turista, que fornece melhores informações, que aproveita inovações e tecnologia para apresentar esse destino para os turistas. A experiência faz parte da Jornada do Turista, trabalho realizado pelo SEBRAE em parceria com o Ministério do Turismo. A gente atua em toda a cadeia, então a gente tanto trabalha o meio de hospedagem, as agências, o receptivo, as experiências. E falando em experiência, é o que a gente mais tem feito esse ano. Quando a gente chama produto, ele pode ser um roteiro, ele pode ser um circuito, ele pode ser um empreendimento, né? Que ele está se especializando aí para gerar uma experiência única para esse turista, né? E quando a gente fala que a gente estrutura, não é só naquele momento que o turista chega no local. A gente está gerando conteúdo, a gente está colocando esse empresário aí numa presença digital para que ele possa ser conhecido, para que ele possa ser comercializado. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo e cada vez mais tem tido resultados. Exemplo disso é esta empreendedora, que tem um sítio em Raposa, no Maranhão, e oferece visitação e degustação de doces e licores regionais. É sempre um aprendizado. No momento que a gente trabalha com turismo, nós temos que ter sempre inovações, porque se ficar um processo repetitivo, isso não atrai, né? Então a gente traz sempre muitas novidades. E aqui nesse espaço, no Salão Nacional de Turismo, eu tenho aprendido muito, porque eu tenho visto pessoas na mesma situação em que nós estamos e com novos empreendimentos. Então tudo isso é um exemplo, é uma descoberta para que a gente cada vez mais venha a melhorar. Os empreendedores também aproveitaram para divulgar suas rotas turísticas, como o famoso Queijo Mineiro. A Rota do Queijo é uma das grandes atrações do turismo em Minas Gerais nos últimos anos, né? A nossa rota, ela foi criada ali em 2018 e já no primeiro ano dela, ela recebeu o Prêmio Nacional do Turismo. Então a nossa ideia aqui no Salão é mostrar o quanto a rota também cresceu. A gente começou com poucos produtores e hoje a gente já ultrapassa uma dúzia de produtores aí que fortalecem o turismo da região de São João del Rey e Tiradentes. Porque às vezes a pessoa vai para fazer o turismo histórico, cultural, mas ela não pode perder o tempo de comer queijos diferentes, né? O espaço também foi palco de debate. Representantes do setor turístico de todo o país discutiram o Plano de Ação Nacional de Turismo para o período 2024-2027, promovido pela CNT, Conselho Nacional do Turismo. Muita gente antes não podia sonhar em viajar. Agora, através de tantos projetos que a gente está fazendo e como você perguntou, quais são os nossos planos de ação? Planos que já estão sendo executados, metas que já estão sendo passo a passo concretizadas. Então a gente tem tantos, a gente tem o salão, mas também a gente tem muitos projetos para o turismo. E que aqui tem uma boa amostra disso. E os exportadores e importadores brasileiros já podem utilizar a assinatura eletrônica gov.br no sistema de anexação eletrônica de documentos no portal único de comércio exterior. Antes, era necessário que os empresários adquirissem um certificado digital para utilizar este serviço público. A solução foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ela amplia a integração entre soluções tecnológicas de governo em prol da simplificação e da redução de custos para os exportadores e importadores brasileiros. E no próximo bloco, empresários de todo o Brasil podem se inscrever no concurso TikTok me faz empreender. Os detalhes, daqui a pouquinho. Saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor. Primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Pela primeira vez no Distrito Federal, o Festival Quadradinho Gastro prestigiou a culinária brasiliense. Vamos conferir na reportagem de André Laje. O amor pela culinária começou cedo, aos 5 anos de idade. Desde criança, era o que brilhava, os olhos da Raquel. Mais tarde, autodidata, ela se tornou chefe de cozinha renomada em Brasília. Chegou até a participar do reality show Masterchef Brasil, realizado pela TV Band. Atualmente, a profissional gerencia um restaurante tradicional na capital do país, o Bartô. O estabelecimento tem toda uma estrutura para participar de eventos itinerantes, como o Quadradinho Gastro. É, na realidade, o Bartô é um restaurante que já existe há muito tempo, um restaurante de nome já em Brasília. Mas eu assumi agora, tem um mês, então eu estou mudando a cara dele. Os clássicos continuam e eu estou trazendo outras novidades, mas com uma cara mais moderna. Então, é a nossa primeira vez num evento como restaurante. Eu já participei de vários e acho sensacional. E a gente está trazendo restaurante para mostrar para o público as novidades que a gente tem. Que acho que essas feiras são muito boas para isso, para que a gente mostre para pessoas que, de repente, não passaram na rua ou não tiveram a oportunidade de saber que a gente está lá. Um dos investimentos foi esse trailer, que tem capacidade para cerca de 500 garrafas de vinhos. Antes da compra, o cliente pode fazer uma degustação. Então, a gente tem uma estrutura linda, um trailer todo montado para vinho. Tem refrigerador, tem todas as prateleiras, tem onde tocar, tem tudo para vinho. Então, é muito fácil a gente levar e ir para qualquer evento com uma estrutura ar-condicionado. Você pode ficar confortável ali. Então, é muito bom para o cliente e para a gente. Além do Bartô, outros 40 restaurantes participaram do Festival Gastronômico. Esse aqui, chamado Brasis, trabalha uma gastronomia contemporânea brasileira. O arroz de pato no tucupi e jambu é um dos pratos da casa. É a primeira vez que a proprietária leva a operação até um evento. Acho que é uma forma que a gente encontra de poder não só trazer a nossa gastronomia mais para perto do público, mas ao mesmo tempo de tentar aumentar o faturamento do restaurante, disseminar a nossa gastronomia, tentar fazer com que as pessoas conheçam para também divulgar e as pessoas irem no restaurante, que eu acho que isso é super importante. O Quadradinho Gastro já passou por Goiânia, Pirenópolis, Ilhéus e outras cidades. No ano que vem, a previsão é que 16 capitais do Norte e do Nordeste recebam o festival. É um projeto que vem percorrendo já várias cidades. A gente entende principalmente que a gastronomia é uma mola propulsora para o turismo. A gente fala muito que quando você vai escolher o seu distinto turístico, a gastronomia influencia nessa escolha. E a gente vem trabalhando isso com essa intenção, tanto de evidenciar a gastronomia local, como de fomentar também essa alimentação fora do lar. E até o dia 21 de janeiro, empresários de todo o Brasil podem se inscrever no concurso TikTok Me Faz Empreender, uma parceria entre o Sebrae e essa plataforma, que tem mais de 90 milhões de usuários no país. A competição vai distribuir um total de R$ 1,5 milhão entre os vencedores. E para participar, o primeiro passo é postar um vídeo na rede social, contando como o TikTok contribuiu para impulsionar a sua empresa, com resultados concretos, como aumento nas vendas e parcerias. Para ter acesso ao regulamento do concurso, acesse sebrae.com.br. Sebrae.com.br Estar por dentro das tendências de marketing digital é essencial para o sucesso de qualquer empresa ou profissional. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com a Eduarda Camargo, CMO da Portão 3, plataforma de gestão de despesas e viagens corporativas para empresas da América Latina. Eduarda, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor 1ª edição. Um bom dia para você. Olá, Bruno. Bom dia. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o marketing digital e as tendências para 2024. O prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo e para esse tema tão importante, principalmente para os negócios, para os micro e pequenos empreendedores. Eduarda, para se dar bem no mercado, é fundamental acompanhar as melhores estratégias. Com certeza. A gente vive uma era da tecnologia cada vez mais avançando e é muito necessário que a gente entenda que a internet está presente na vida de 84% dos brasileiros. Então, a gente busca estar sempre próximo desse crescimento da internet e trazer cada vez mais possibilidades para que a pessoa que está comprando o seu produto, o seu serviço, ela tenha uma experiência completamente sem atrito. E o marketing digital, ele vem para isso, exatamente para trabalhar toda a parte de comunicação e também garantir que desde a hora que você clicou naquele site ou que você foi naquela loja, a sua experiência, ela foi a melhor possível para que você realmente saia dali satisfeito. 2024 nem começou, mas já dá para adiantar aí ou ter uma ideia de quais estratégias vão ditar aí os rumos do marketing nos próximos 12 meses? Com certeza. A gente vê algumas estratégias vindo aí no próximo ano. Eu destaco a primeira, que é ainda essa questão dos métodos de pagamento. A gente está num universo digital e as pessoas precisam não ter fricção na hora de pagar. Então, a gente está buscando aí trazer e possibilitar que os empreendedores possam oferecer diferentes métodos de pagamento no seu e-commerce, no seu site ou na sua loja. Então, buscar estar atento e à frente desses pagamentos é muito importante para que o consumidor possa fazer a sua compra. Então, eu sugiro muito que as pessoas busquem trazer o Pix, a transferência, as criptomoedas, ouvir um pouquinho mais sobre essas tendências de pagamento, trazer e incorporar isso para as suas próprias lojas. Para acompanhar todas essas tendências, digamos assim, o empreendedor, o micro, o que é que ele precisa fazer para poder, de fato, começar e ter um ano aí promissor? Olha, eu acredito que 100% da necessidade ela está em migrar para o ambiente digital. Se você tem uma loja física, é importante também que você, de alguma forma, esteja no ambiente digital. Então, como eu comentei, a parte de pagamento e a parte de comunicação é super importante para a gente trazer essa estratégia que otimiza esse investimento e traz visibilidade para a marca. Então, quando você está no ambiente digital, você está sendo visto aí em todo o Brasil e, com certeza, você vai ter uma venda muito maior em grande escala se você conseguir se preparar e buscar formas e tecnologia para estar disponível nesse ambiente digital. É apostar no físico para quem tem loja física e para quem está no marketplace, no e-commerce, bombar aí também essas redes sociais, essas plataformas digitais. Exatamente. Eduarda, agora sim, a gente sabe que para se dar bem não basta apenas investir em marketing digital. É preciso planejar todas as ações. E quando a gente fala em planejamento, vai desde o financeiro até a gestão de pessoas, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre digo é que o marketing é uma área extremamente estratégica dentro das empresas. Então, a gente está olhando desde a concepção daquele produto, como que é a embalagem, onde que ele vai estar, qual a mensagem, como que a gente vai trabalhar a comunicação dele e até mesmo quais pessoas a gente vai trazer para compor o time e que vão fazer com que aquela marca seja vista. Então, pensar em todas essas frentes, né? A gente chama dos quatro P's de marketing, que é praça, preço, promoção e produto, né? Você trabalhar exatamente essa concepção, sempre trabalhando de forma unificada. Quais são os erros mais comuns, você como especialista em marketing digital, que os empreendedores costumam cometer? Acho que o primeiro erro que eu sempre destaco é investir em marketing por último. Muitas empresas acabam trazendo para a sua estrutura de gestão de pessoas todas as outras áreas e o marketing... Ah, a gente traz o marketing no final para comunicar. E o marketing no final, ele não é só uma estratégia de comunicação, né? De divulgação. Como eu comentei, ele faz parte da estratégia, de você pensar o preço do seu produto, de você olhar para a sua concorrência, de você entender aonde essa concorrência está e aonde você poderia trabalhar. Então, uma dica que eu sempre dou é, mesmo que talvez você não tenha um custo para... De forma... No início do seu negócio ou no meio do seu negócio para investir em marketing, que você, por conta própria como empreendedor, busque ouvir, estudar e estar sempre atento a essas mudanças, porque o marketing, ele precisa estar desde o início para que as coisas aconteçam da melhor forma e que não lá na frente você traga ele só para escalar a sua marca. Então, é importante trazer para o centro e o quanto antes melhor. É isso aí, empreendedor. Ficar atento a todas essas novas tendências nesse mundo do marketing digital. Eduarda Camargo, especialista em marketing digital, quero aqui agradecer a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, viu, Bruno? Um prazer. Até a próxima. Prazer é nosso. Até mais. Agora sim, vamos exibir a reportagem sobre brasileiros que estão trocando o avião pelo ônibus em função da diferença de preço nas passagens. Na tela. O Eloy teve que comprar uma passagem de última hora para o Paraguai. Entre avião e ônibus, ele não teve dúvida. Escolheu o mais barato. Ir de volta para o Paraguai, o senhor vai pagar quanto? 600 reais. Se eu tivesse que comprar de véspera, ir de volta para o Paraguai de avião, seria quanto? Mais de 3.200. O aumento impacta voos internacionais e domésticos. Em setembro, viajar de avião por dentro do Brasil custou em média 747 reais, o maior valor desde 2012. O custo médio por quilômetro subiu 34% de 2019 para cá. A alta é gerada por uma soma de fatores, entre eles, a tentativa de recuperar os prejuízos acumulados durante a pandemia. Outro problema apontado pelos especialistas é que no Brasil falta concorrência entre as empresas aéreas para oferta de passagens. Olha aqui no Terminal Rodoviário do Tietê quantas empresas diferentes vendem passagens. Um monte desse lado e tem mais um monte do lado de lá. Em um aeroporto. No Brasil, isso não acontece. Existe uma questão estrutural que são as barreiras de entrada para novas companhias aéreas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti